Eu acredito é na rapaziada Que segue em frente e segura o rojão Eu ponho fé na fé da moçada Que não foge da fé e enfrenta o leão Eu vou à luta com essa juventude Que não corre da raia a troco de nada Eu vou no bloco dessa mocidade Que não tá na saudade e constrói a manhã desejada Aquele que sabe que é mesmo o couro da gente Que segura a batida da vida o ano inteiro Aquele que manda o pagode e sacola a poeira Suada da luta e faz a brincadeira Pois o resto é besteira e nós estamos pela aí Eu acredito é na rapaziada